Jermai, chega aí vai Se você quer então toma, chega mais e soma Sente o meu aroma, vê que a noite é nossa A gente vai se acabar Se você quer então toma, chega mais e soma Sente o meu aroma, vê que a noite é nossa A gente vai se acabar O que eu quero fazer, sabe o que? Hoje a minha presa a noite inteira é você Porque eu vou te deixar tipo crazy bem na minha mão Quando eu rebolar devagarinho até o chão Se você quer então toma, chega mais e soma Sente o meu aroma, vê que a noite é nossa A gente vai se acabar Se você quer então toma, chega mais e soma Sente o meu aroma, vê que a noite é nossa A gente vai se acabar O que eu quero fazer, sabe o que? Hoje a minha presa a noite inteira é você Porque eu vou te deixar tipo crazy bem na minha mão Quando eu rebolar devagarinho até o chão I know you know it's on my mind I know it ain't gotta say You already know just what I'm thinking You know you need some time, ain't no conversation All I know is by your body's language Se você quer então toma, chega mais e soma Sente o meu aroma, vê que a noite é nossa A gente vai se acabar Se você quer então toma, chega mais e soma Sente o meu aroma, vê que a noite é nossa A gente vai se acabar Eu gosto tanto do seu jeito De me beijar E a gente se embola em qualquer lugar Poms, palms, till you feel up Catch you with that bomb, bomb, till you feel up You know what we on, on, when we get up Pois it kinda, on, on, get it up Se você quer então toma, chega mais e soma Sente o meu aroma, vê que a noite é nossa A gente vai se acabar, se acabar, se acabar Se você quer então toma, chega mais e soma Sente o meu aroma, vê que a noite é nossa A gente vai se acabar Se você quer então toma, chega mais e soma Sente o meu aroma, vê que a noite é nossa A gente vai se acabar Se você quer então toma Sente o meu aroma, vê que a noite é nossa A gente vai se acabar Se você quer então toma Se você quer então toma Right next to me, pull over, sex with me Oh yeah 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 Obrigado.